Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will e hoje eu trago os lançamentos do mês de julho. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e se o vídeo for bacana, dê o like e compartilhe. Aguardo os seus comentários no vídeo também para saber o que vocês estão achando, beleza? Então galera, começando aqui no dia 3 do set, a gente vai ter o Marvel Iron Man VR, exclusivo para a Playstation 4. E neste jogo galera, vocês vão incorporar o Tony Stark, exatamente. Literalmente você estará dentro da armadura do Homem de Ferro, vocês já estão vendo aí o trailer de fundo. E realmente deve ser uma experiência muito bacana, né? Eu já brinquei com o VR, mas foram jogos muito simples. Mas este jogo realmente foi criado um hype bem grande nele, eu não tenho ideia de como que ele vai ser. Mas divertido eu tenho certeza que ele vai ser. Então, confiram aí o trailer, tá? Será lançado agora no próximo dia 3 do set. E infelizmente, como eu não tenho dinheiro para comprar o VR, eu vou ter que ficar só acompanhando as gameplays. Beleza? No dia 10 de julho galera, a gente vai ter o lançamento do Fórmula 1 2020, que é um jogo que eu curto demais. Eu estou jogando a versão 2018, que está na Game Pass. Se você tem Game Pass do Xbox, recomendo, tá? O jogo é muito, muito bacana, independente se você gosta, se você é especialista, se você acha que sabe dirigir ou não. O jogo é muito bacana. Esse jogo vai sair para Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia, que é o console stream da Google, tá? Esse jogo, ele traz quatro novidades. Ele vai trazer o My Team, que é um... Você vai conseguir criar a sua própria equipe na Fórmula 1. Com as cores que você escolher, logotipo, patrocinador, você que vai escolher os pilotos. Ele vai ter um sistema abrangente também de classificação de pilotos. Cara, é animal, pelas informações que eu vi. Vocês estão acompanhando aí a gameplay do jogo de fundo. O jogo é sensacional. Para mim, é um dos melhores jogos de corrida. E aqui, galera, a gente vai ter uma coisa bacana, que é o Deluxe Schumacher Edition. A gente vai poder correr com quatro carros emblemáticos de toda a história do Schumacher aí na Fórmula 1. Jordan de 91, Benetton de 94 e 95 e Ferrari. Cara, é animal, hein? A curiosidade que fica é como que esse cara tá. Mas, bora lá. Outra novidade, galera, é que eles vão trazer para essa versão também multiplayer local com split screen. Com tela dividida. Falando em português claro aqui. Isso, para mim, é uma das maiores inovações. Nos últimos jogos de carros que a galera vem lançando, não tem split screen. O pessoal não tá lançando aí multiplayer local com tela dividida. As TVs estão muito maiores e a galera não lança. E nessa versão vai ter, e eu acho sensacional, né? Vamos praticamente top gear, né? Top gear, na realidade, você só conseguiu jogar com tela dividida. O top gear do super montanha. Mas, é uma grande novidade. E, por último, eles trarão mais dois novos circuitos. Beleza? No dia 14 do set, a gente tem o Death Stranding, que é aquele lançamento que era exclusivo para a Playstation 4. Vai ser lançado para PC, tá? Então, para quem não lembra, aquele jogo meio maluco lá do Kojima, que você controla o Sam Porter, que é um personagem que ele faz entrega. Você passa o jogo todo fazendo entrega. Não é uma crítica ao jogo. Eu não joguei. Quero jogar esse jogo. Mas você acaba fazendo entregas permitindo que as pessoas troquem suprimentos, né? Isso após o mundo pós... Isso em um mundo pós-apocalíptico. Tá? Então, é um jogo difícil até de resumir, para vocês terem uma ideia. Mas, no dia 14 do set, aí, proprietários de PC poderão jogar o jogo. No dia 17 do set, a gente tem o Ghost of Tsushima. Inclusive, trouxe alguns vídeos aqui no canal com o gameplay e o último trailer. Eu vou colocar o card aqui na descrição para vocês acompanharem. E esse vai ser um jogo exclusivo para a Playstation 4, tá? E esse é um jogo, meu, que se passa no Japão de 1274. É um jogo de mundo aberto, que passa numa ilha entre o Japão e a Coreia. E se passa num momento que o povo mongol invade essa ilha. E você vai jogar com um samurai solitário, né? Que sobreviveu a este ataque e vai em busca de vingança, tá? Esse jogo, ele tem um hype bem grande também. Se eu não me engano, ele foi anunciado em 2017, tá? E, por último aqui, a gente tem o Paper Mario The Origami King. Exclusivo para a Nintendo Switch. Galera, esse jogo parece estar muito, muito, muito divertido. Como sempre, a Princesa Peach foi raptada, foi transformada em origami. E o Mario vai ter que ir lá, atrás dela, salvá-la. Desvendando mundos, universos diferentes aí em origami. Então, esse jogo parece ser bem divertido. No trailer é possível perceber que existem novas mecânicas de combate. E você vai ter alguns aliados durante, ao decorrer do jogo aí. O jogo está previsto para o dia 17 de julho, beleza? Então, esses são os principais lançamentos que eu trago para você. Espero conseguir trazer algum deles aqui em gameplay. Possivelmente, ou o Ghost of Tsushima ou o Paper Mario. Eu devo trazer no canal para vocês. Para a gente jogar junto, se divertir e trocar experiências, beleza? Agradeço o tempo de vocês, mais uma vez. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixar o like aí, compartilhar o vídeo e deixar aquele comentário maroto. Beleza? Fique com Deus. Valeu e fui! Fique com Deus.